Olá amigos, nós vamos então agora dar continuidade ao estudo da divindade triuna e vamos estudar sobre a pessoa do Deus Espírito Santo. Tem sido a pessoa da divindade mais atacada e mais dúvidas a respeito dessa pessoa. Vamos tentar esgotar o assunto com textos da Bíblia e do Espírito de profecia. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que testifica da intimidade de Deus, do poder e onipotência de Deus. Nós vimos que ele penetra na mente de Deus porque ele é Deus. Há sempre presente acessibilidade de Deus. Ele não é uma simples forçativa ou um poder impessoal que emana de Deus, que sai de Deus ou de Cristo, de Deus Pai ou de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Vamos ver isso na Bíblia e no Espírito de profecia. O interessante é que essas ideias heréticas sobre a divindade e personalidade do Espírito Santo já é muito antiga. Paulo de Samosstata, bispo de Antioquia, já ensinava que o Espírito Santo era força ou energia vinda de Deus. Assim como nós vimos no início dessa palestra que outros estudiosos dessa época criam na pessoa do Espírito Santo como sendo Deus. A função do Espírito Santo antes da criação do mundo não estava muito clara nas escrituras. Não estava muito clara nem no Espírito de profecia. E aí, interessante, ele é representado como uma pomba. Ele não é um pombo. Ele é representado como um fogo. Ele não é um fogo. Ele é representado como vento, como azeite. Expressando o que, gente? A sua função. Quando você olha pra pomba, você vê o que? Pureza, delicadeza, mansidão. Ele fala manso ao nosso coração. Ele é um fogo porque ele grava em nossa mente a verdade. O vento porque ele vem como uma brisa. Azeite ungindo para a função. Ungindo para a salvação. Hoje entendemos que a sua função é fazer com que o homem tenha o quê? A mente de Cristo. Permitir que Deus complete em nós o seu plano de revelar o seu caráter ao mundo. Vamos ver agora alguns textos da Bíblia que falam que o Espírito Santo é Deus. Que ele é verdadeiramente Deus. Vocês lembram daquele episódio de Ananias e Safira que mentiram pra Deus? Tá em Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como pôs formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E no início do verso fala que ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Então mentiu pra quem? Pra Deus. Isaías 48, 16 mostra claramente as três pessoas distintas. Deus, Pai, seu Espírito enviando a Cristo. Olha só. Agora o Senhor Deus... Quem é Deus? O Pai, aqui o Pai. Me enviou a mim, aqui é Jesus falando, eu, seu Espírito. Interessante. Então ele enviou a Cristo, eu, Espírito. Então são pessoas o quê? Distintas. Diferentes. Tá? Não é a mesma pessoa. Isaías 3 fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Adoração tríplice. Três vezes, porque são três pessoas recebendo adoração. Vamos ver agora em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus, que é o Espírito Santo, está sobre mim. Esse mim é Jesus. Porque o Senhor, o Pai, me ungiu. De novo os três. As três pessoas da divindade. Isaías 63, 9 e 10. Em toda a angústia deles, ele, o Pai, foi angustiado. E o anjo da sua presença, que é quem? Jesus. Os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, o seu Espírito Santo. Mostrando de novo as três pessoas da divindade. 1 Coríntios 6, 11. Mostra duas pessoas distintas. Jesus e o Espírito de Deus. Olha só. Mas havês sido justificados em nome do Senhor Jesus, que é o quê? Uma pessoa. E pelo Espírito do nosso Deus, que é outra pessoa. Então, cuidado ao falar que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo. É a mesma pessoa. Primeiro, Pedro 1, 1 e 2, fala assim. Eleita segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. De novo, três pessoas. Presciência do Pai, santificação do Espírito e sangue de Cristo. O Espírito Santo, ele é onipresente. O que isso significa? Está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele é onipotente, pode todas as coisas. E é onisciente, sabe todas as coisas. Vamos ver a onipotência do Espírito Santo? Romanos 15, 19. Fala assim. Pelo poder de sinais e produtos no poder do Espírito. Atos dos Apóstolos 11, fala que o Espírito Santo não é um poder. Fala que ele tem poder. É diferente, tá? Ele não é um poder. Ele tem poder. Aqui em Salmo 139, 7, fala que ele é onipresente. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Ele está aqui, no meio de nós, falando conosco. Amém. Ele está lá no Rio de Janeiro. Ele está lá nos Estados Unidos. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Porque ele pode. Ele tem onipresença. Só quem é onipresente? Deus. João 14, 16, fala. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Então, ele estaria aqui conosco. O Espírito Santo é onisciente. Sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas. O que é esquadrinhar? Saber, investigar, né? Todas as coisas. Mesmo que as profundezas de Deus. Então, ele sabe o que vai na mente de quem? Do Pai. Ele sabe o que vai na mente de quem? De Jesus. Por que ele pode saber? Porque ele é Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ezequiel 11, 5, fala assim. E caiu sobre mim o Espírito de Senhor e disse-me. Então, ele fala. Fala. Assim diz o Senhor. Assim tem dito, ó casa de Israel. Pois eu conheço as coisas que entram na sua mente. Então, ele sabe. Ele tem onisciência. Ele tem autonomia, gente. Lá em Isaías 40, 13 e 14, fala assim. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Ele tem vontade. Vontade é uma característica de alguém o quê? De um ser, né? De uma pessoa que pensa, que pode exercer o poder da vontade. Atos 16, fala assim. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo estava impedindo de ser anunciada a palavra na Ásia. Porque ele tinha um outro propósito. Então, ele tem vontade própria. Os capítulos 14, 15 e 16 do livro de João empregam o pronome pessoal grego, ele, ao Espírito Santo. Isso se refere a uma pessoa, um ser. Portanto, indiscutivelmente, ele é apresentado como um ser pessoal. O termo grego para ele, em tais capítulos, é ekeinos. Nunca a Bíblia empregaria um pronome pessoal masculino para se referir a um mero poder. Ou uma mera força. Então, esse pronome, ekeinos, significa um ser pessoal. Ele consola, gente. Olha que coisa mais tremenda. João 14, 16 fala, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Gente, sabe o que é outro consolador? Significa pessoa. Outro, pessoa. Vem do grego, halos paracletos. Outro da mesma essência. Um consolador igual a Cristo. Assim como Cristo é o consolador. Porque, alguns falam assim, ah, mas o consolador é Cristo. Que a irmã Moed fala. Sim, o consolador é Cristo. O Pai é consolador. O Espírito Santo é consolador. Claro, nos consola. Só que quando usa a palavra halos paracletos, que é outro consolador, significa no grego, outro igual em essência. Da mesma forma como Cristo. Ou seja, divino. Muitos alegam, então, que esse consolador é Cristo. O Espírito Santo seria o próprio Cristo. Baseados no texto de Ellen White. Diz que não há outro consolador como Cristo. Olha só como a coisa é sutil. E que Cristo é o consolador. Isso a gente vai estudar num outro estudo, que fala que Jesus Cristo não é a mesma pessoa que o Espírito Santo. Está na review de 26 de outubro de 1897. Mas temos que ver o contexto. Ela não está fazendo uma comparação entre membros da divindade. Mas como qualquer outro ser não divino. E todos os atributos que um tem, com certeza o outro também terá. Gente, se o Espírito Santo é consolador, Jesus também é. E o Pai também é. Vocês estão entendendo? Ela não quis dizer que só Jesus é o consolador e o Espírito Santo não. Por quê? Ao falar que Jesus é o consolador, elas estão querendo dizer que Jesus é a mesma pessoa do Espírito Santo. Olha só que coisa. Se eu raciocinar desse jeito, eu poderia dizer que o Pai não é o Senhor. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 8, 6, diz que só Jesus é o Senhor. E só Jesus é o Senhor? O Pai também não é o Senhor? Então, então cuidado com esse tipo de interpretação tendenciosa. João 16, 7 fala assim, Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o consolador não virá a voz, mas se eu for, eu o enviarei. Então o Espírito Santo seria o quê? O consolador, que viria ficar no lugar dele aqui na Terra, como seu representante. Por quê? Porque ele ficaria lá, fazendo uma missão, o juízo, né? Ele intercede por nós. Romanos 8, 26 fala assim, E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É que eu não quero contar para vocês agora, vou deixar para o outro estudo. Mas, irmão As, tem um texto que ela fala, que Jesus intercede de uma forma, e o Espírito Santo intercede de uma forma diferente, mostrando que são duas pessoas diferentes. Porque, não sei se vocês estão compreendendo, que muitos estão alegando que Jesus, o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo. E a irmã White vai falar abertamente, que são pessoas distintas. Tanto é que o modo de interseção é diferente, só que eu vou mostrar em outro estudo. Vamos ver agora os textos do Espírito de profecia? Estão preparados? Para ver a clareza sobre o assunto? Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, ou seja, aqui é uma, mas outra pessoa, está claro ali para vocês? Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, estão constantemente intercedendo em favor do homem. É isso aqui, ó. Mas o Espírito não pleiteia por nós, como faz Cristo. A interseção dele é diferente, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Como é que Cristo intercede? Ele pleiteia mostrando seu sangue. O Espírito, porém, ele opera diferente. Ele opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitências, louvor e ações de graça. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. Vemos aqui, claramente, duas pessoas distintas, divinas, com funções diferentes. Até na interseção. Como que o Espírito Santo intercede por nós? Ele molda a nossa oração. Nós não sabemos como orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês conseguiram ver aqui, perfeitamente, duas pessoas intercedendo de forma diferente. Então, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, como muitos falam. Ele é amor, Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, ou, de novo, dois seres distintos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele dá autoridade, Atos 20 e 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele dá autoridade. Esse vai ser bispo, esse vai ser evangelista, esse vai ter o dom de cura. Ele distribui os dons para a igreja. Ele dá poder. Miquel 3, 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Né? Então, Ele dá poder. Ele é concedido a quem lhe obedece. Atos 5, 32. E nós somos testemunhas dessas coisas. Bem como assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Somente os obedientes terão o Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse, qual é a palavra que usou ali no grego? É quem nos, que significa ele mesmo, uma pessoa, um ser pessoal. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele nos tem feito lembrar da Bíblia, lembrar de tudo que a gente está aprendendo. em 1 Coríntios 2, 13 fala também que ele ensina lá. Mas o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais. Ele testifica de Jesus, ele é, que Jesus é a verdade. João 15, 26. Mas quando vier o consolador que eu, da parte do Pai, vusei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, ele falará de mim. Quem é que nos convence que Jesus é o nosso salvador? O Espírito Santo. E ele sabe o que há no mais íntimo da pessoa de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Por que o Espírito Santo sabe o que está na mente do Pai? Porque ele é Deus. Não tem outra explicação. porque ninguém pode penetrar na mente de Deus e não ser outra pessoa divina, Deus. E ele dá testemunho a Atos 5, 32. E nós somos testemunhas dessas coisas bem como o Espírito Santo foi testemunha. Ele distribui dons, 1 Coríntios 12, 7 e 11, como ele quer. Ou seja, ele tem vontade. Ele quer te dar o dom de pregar. Ele quer te dar o dom de cantar. Ele quer te dar o dom de curar. Então ele distribui conforme ele quer. ele vê a necessidade da igreja e assim ele distribui. Isso não pode ser uma força, gente. É um ato pessoal. É de alguém. É um ser. Ele inspira, segundo a Pedro 1, 21, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Samuel 23, 2, o Espírito Santo fala por mim e a sua palavra está na minha língua. O Espírito Santo é o agente de Cristo na terra e habita em seus seguidores, nos seguidores de Cristo. João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e habita em vós provenientes de Deus e ele é que nos santifica também. 1 Pedro 1, 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito. Ele é eterno. Quem é eterno? Deus. Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado de Deus. Jó 26, 13, pelo seu Espírito ornou o céu e a sua mão transpassou a serpente veloz. Então o Espírito ornou o céu. Ele convence o mundo, João 16, 8, 11, essa é a função dele e quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz convicção à mente através da palavra de Deus. Ele expressa e traduz o pensamento de Deus e imprime na mente do homem. Ele tem ciúmes. Ué, quem tem ciúmes? Uma pessoa. Tiago 4, 5. O Espírito que habita em vós, vocês não sabem que tem ciúmes? Ele dá opinião, Atos 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além dessas coisas necessárias. Ele fica triste, gente. Vocês já viram uma força ficar triste? Um Espírito ficar triste, um poder, algo etéreo ficar triste? Se ele fica triste é porque ele é um ser pessoal que tem sentimento. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. E o termo Espírito se refere a uma pessoa porque tal ser que pode ser entristecido executa uma ação pessoal que é selarmos o quê? Para a salvação. Por que ele fica triste? Porque a gente está rejeitando a salvação que foi dada por ele que é ele que nos sela. Só um ser divino pode fazer isso. De novo, ele fica triste. Isaías 63, 10 e 11. Eles, porém, o povo no deserto se rebelaram e conquistaram o seu Santo Espírito. E ele pode ser resistido. Atos 7, 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Se ele pode ser resistido é porque ele é um Deus pessoal. E ele pode se afastar das pessoas. Isso é muito triste. 1 Tessalonicense 5, 19. Não extingais o Espírito. Salmo 51, 11. Lembra Davi falando? Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele fala, gente. Ele fala que ele tem uma mente. Ele pensa por si só. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Dando ouvido a espírito enganadores e doutrinas de demônios. Atos 21, 11. Isto diz o Espírito Santo. Dois pontos. O que o Espírito Santo fala? Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem é quem pertence a essa cinta. Então ele fala. Atos 8, 29. Diz o Espírito Santo a Felipe. Felipe, chega-te e ajunta esse carro quando o Felipe ia pregar pra quem? Pro Eunuco. Então o Espírito Santo deu uma ordem e falou. Atos 10, 19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão com a visão do lençol com os animais o Espírito lhe disse pra Pedro eis que dois homens te procuram levanta-te pois desce isso aí é a fala do Espírito Santo vai com eles nada duvidando porque eu os enviei. E a Bíblia fala que quem enviou os homens de Cornélio foi Deus. Então o Espírito Santo os enviou. Atos 28, 25, 26. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías dizendo vai a este povo e dize ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Quem é que falou lá em Isaías? O Espírito Santo. Vamos agora ver o que Isaías diz desse texto. Isaías 6, 8, 9. Prestem atenção. Vou voltar aqui. Em Atos né bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías vai e diz esse povo então quem foi que falou? O Espírito Santo. Agora vamos em Isaías ver quem falou. Depois disso ouviu a voz do Senhor e a fé que dizia a quem enviarei aqui há de ir por nós nós quem? A divindade. Então disse eis-me aqui envia-me a mim então disse ele vai e diz a esse povo ouvis de fato não entendereis vedes em verdade mas não percebereis aqui está falando que Deus Yavé falou então o Espírito Santo é também quem? Jeová. Nós vimos que a irmã White afirma claramente que Jesus é Jeová Deus Pai é Jeová Yavé né e o Espírito Santo também é Yavé. Ezequiel 3 24 e 27 então entrou em mim o Espírito e ele me pôs em pé botou Ezequiel em pé e falou comigo disse entra encerra-te dentro da tua casa mas quando eu falar contigo abrirei a tua boca e assim lhe dirás assim diz o Senhor Deus então o Espírito Santo aqui está se referindo ele mesmo quem é que ele é Deus Hebreus 3 7 a 10 pelo que como diz o Espírito Santo hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto onde vossos pais me tentaram pondo minha prova viram com 40 anos as minhas obras e por isso me indignei essas que se erram com seu coração e me derram os meus caminhos e quem é que está falando isso? Deus e qual foi a parte de Deus que tocava nesses homens? no Espírito Santo a parte de Deus não a parte da divindade né gente a pessoa da divindade ele fala e dirige a igreja atos 13 e 2 disse o Espírito Santo separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado então ele falou ó eu quero Barnabé e Paulo tá então vocês estão vendo que ele tem atos pessoais ele é igual o pai ao filho Mateus 28 19 que nós já estudamos portanto e de fazer discípulos de todas as nações batizamos batizando-os em nome de nome é pessoal pai filho e o Espírito Santo e o pecado imperdoável gente que é contra ele o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo e ele não pode ser blasfemado peraí gente blasfêmia contra quem? só existe blasfêmia contra Deus se ele não pode ser blasfemado é porque ele é Deus e a blasfêmia só pode ser contra Deus olha que interessante fala Mateus 12, 31 e 32 portanto eu vos digo todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens olha só mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada na verdade não pode ser perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo por quê? porque é ele que nos convence do pecado é ele que fala conosco e se ele fala a gente rejeita ele fala a gente rejeita ele fala a gente rejeita vai chegar um momento que a gente vai ficar tão longe que não vai mais ouvir a sua voz esse é o pecado contra o Espírito Santo mas eu quero que vocês atentem para esse texto que diz que a blasfêmia contra ele só pode mostrar claramente que ele é Deus bom agora nós vamos falar sobre o Espírito de profecia os textos mostrando claramente que ela afirma com todas as letras que o Espírito Santo é uma pessoa e que é Deus com todas as letras